Fala aí meus amigos, caminhando aqui pelas ruas de Santos, 8 da manhã, me preparando pra ir pra São Paulo, vamos cedo, né? Depois do jogo da portuguesa que eu transmito pela Record, e assim ó, ruas vazias, será que depois das 18 horas, uma das principais avenidas de Santos vai estar assim? Então, quero tua opinião aqui no comentário, hoje é o dia rapaziada, chegou o dia da decisão, da final do Paulistão, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras no Allianz Parque, primeiro jogo o Santos venceu, e aí? Como é que tá o teu coração? Qual o teu placar pro jogo? Tá confiante no Santos? Eu sou Fabiano Farrar, este é o I só da Santos oficial, senta o dedo no like aí, bora lá? Tá confiante na vitória do Santos? Senta o dedo no like, se não tiver, dá no dislike, eu quero se sentir, comenta também, e se inscreve no canal e ativa as notificações, que é sempre um prazer te receber aqui com os bastidores do Santos. Cara, acordei hoje com um misto de sentimentos, cara, e eu avisei vocês na hora que eu fiz ontem, que ia ser difícil dormir, você dorme, acorda, dorme, acorda, porque é um dia muito importante, cara, pra quem é Santista. A gente falava, há quatro meses atrás, essa cidade tava assim, ó, silenciado, o torcedor do Santos tava silenciado pela queda no Campeonato Brasileiro. Por três anos de pura indigestão. E hoje, quatro meses depois, estamos disputando a final do Campeonato Paulista. Contra o time que foi campeão brasileiro ano passado, cara. Contra o time que tá há cinco anos seguidos disputando essa final do estadual mais difícil do país. A gente teve que juntar os cacos. Deu muito certo. Isso foi uma mistura, uma fórmula. Cariri, jogadores mais experientes. Que deu muito certo, cara. Uma fórmula que nos trouxe até a final do Campeonato Paulista com até aqui a segunda melhor campanha. Mas muito próxima da principal campanha, que é a do Palmeiras. Um time que chega muito tarde. O time, todo o elenco do Santos, tá relacionado pro jogo. Todos eles vão pra São Paulo. Todos eles já estão em São Paulo. Não vai ter bicho extra, não. O presidente confirmou isso. Não tem bicho extra. O que foi combinado no começo da temporada é o que tá sendo cumprido pelas metas alcançadas. E o presidente Marcelo Teixeira disse ainda que os jogadores nem questionam nada sobre isso. Tanta diferença, né? Daquele grupo que pedia bicho pra não ser rebaixado. Não é não? Isso é diferença de gestão, é diferença de atitude, de comportamento. que parte de uma comissão técnica confiante, que sabe competir. E tem limitações, sim. Mas sabe competir. De um time que, quando foi montado, falaram Ih, o Santos montou um time de idosos. Eu ouvi isso. Ah, montou um time de idosos. Pois é. Os velhinhos chegaram à decisão do Campeonato Paulista. Os novinhos não chegaram, né? É um Santos que tá com... O torcedor tá com aquela ferida aberta, assim. Isso é inegável. O título, se vier hoje, é difícil, cara. O jogo é difícil, é complicado. Mas dá. Hoje o torcedor fala Pô, dá. Dá. Tô confiante. Eu tô confiante. Num placar estilo Carilli. 1x0. Ou 1x1. Eu sei que vai sair gol nesse jogo. Muito difícil não sair gol. Hoje estão confiantes. Dá. Dá, cara. Dá pra conquistar o Paulista. Diferença quando você tem pessoas que são do futebol. Que vivem pro futebol. Que não utilizam o clube pra outros fins. Pra outras coisas. Pra promoções pessoais, principalmente. É um Santos que o torcedor tá acostumado a ver disputando o final. irritando a mídia convencional. Aquela mídia que fala hum... Aquele time lá que fica no litoral. É uma cidade do interior com praia. 450 mil habitantes. Mas esquecem que o Santos tem milhões e milhões de torcedores na capital. Que o Santos tem milhões e milhões de torcedores no interior de São Paulo. Nos outros estados. No Brasil e no mundo, porra. Tentaram adormecer o gigante. Só que o gigante acordou. Independente do resultado. Esse é o meu sentimento, cara. De título ou não. Eu tô muito satisfeito com o que eu vi do Santos esse ano. Me projeta algo muito bom. Que é a volta pra Série A. E vai ser difícil também. Campeonato longo. A gente precisa se reforçar. E é uma dificuldade que o Santos tem no mercado por estar na Série B. Que aí o Santos sai em desvantagem no mercado. Mas o título paulista poderia mudar alguma coisa em relação a isso. É um time que hoje tem bichos e salários em dia. São prioridade. É um time hoje que não para com o Galo, com o Léo, com o próprio presidente pra discutir dinheiro. É um time hoje que sabe da responsabilidade que tem com o torcedor, principalmente. Cara, eu acordei confiante, obviamente nervoso. E... E vamos viver esse dia intensamente. Intensamente. E ao final, independente do que acontecer, vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Porque assim, não é fácil. em 120 dias você sair de um rebaixamento que nunca aconteceu na nossa história pra uma final de campeonato paulista. Uma final de campeonato já. Com 14, 15 novos jogadores. Jorge já saiu, mas... Total reformulação no futebol. Cara, o Santos é isso, cara. Como diria Padre Paulo Ornô de Moura, o Santos é uma força viva temperada no fragor de batalhas memoráveis. Tamo junto. A gente volta a se falar direto do Allianz. Valeu! do Allianz. do Allianz. do Allianz.